Pissa no ar Pissa no ar Vai começar Sai desse banheiro Só não esquece de limpar Pânico Filhas e crianças da sala Tranque o leão na jela Pânico Microfone ligado Convidado sentado Ouve essa merda Senão nós está desempregado Pânico Um programa Sensacional Successo Até o canadial Pânico É, nós ouve mesmo Muito bem meus amores Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Para todo o Brasil Mais um programa Pânico No seu rádio Hoje dia Dezesseis de outubro Dia do chefe Prestem atenção O principal objetivo dessa data É homenagear e agradecer A dedicação Responsabilidade E paciência do chefe Para com os seus subordinados E a paciência Que nós temos todos os dias Por favor respeitem Pelo menos nesse dia Nada de comentários jocosos Nesse programa Sobre meu cabelo Igual vocês fizeram Nada de fotos ridículas Para o seu peru E todo esse desrespeito de vocês Para comigo Ok? Ok Posso fazer uma breve retratação? Eu respiro Não O timing continua Já ficou longe Não precisa Não precisa É só um detalhezinho Fique tranquilo Mesmo porque Mesmo porque Hoje nós temos notícias E o nosso querido Alexandre Frota Completou 56 anos Eita E comemorou Num belo churrasco Promovido por quem? Rodrigo Maia Reuniu toda a ala do PSL Anti-Bolsonaro E professor Olavo Não foi convidado? Porra Lógico que não Porra Só traidores Eu estou acostumado com traidores Você sabe muito bem disso Lobostão é um deles Tá certo? Lobostão é um deles Tá certo? Ah não fala assim Uma briga que ele teve É sim Porra O cara me queimou no Twitter Porra Depois me deu um feliz aniversário Pelo e-mail Porra Onde já se viu isso? Mas é lógico que eu não fui convidado Né porra Porque Eu sei que O Rodrigo Maia E o Alexandre Frota Gostam muito de um espito Tá certo? E eu Quando quero fazer um churrasco Eu vou a Virgínia E caço o meu urso É só isso Porra Eu segui o roteiro dessa vez Temos aqui também Temos aqui também Uma notícia Internacional Um homem vestido de brócolis Foi preso em Londres Durante um protesto Em defesa dos animais Temos o vídeo? Olha isso Pra você que está no YouTube É um linja, hein? É um homem Preso Bem ridículo Tá muito Fantasia maravilhosa Tá muito Bem feito Muito bem Eu amei Muito bem Aí está E eu gostaria Uma foto Você acha de bom tom Eu baixei Eu baixei o aplicativo Já não Prometei Temeroso Não Não é questão de ser temeroso Porque com 30 reais Você já abre a sua conta É acho que com 1 real Não sei 30 Você consegue investir A partir de 30 Então 30 reais Não é um custo É a partir de 30 reais Você já consegue investir O aplicativo Você já baixa ele Eu já tenho o aplicativo Mas eu ainda não Não abri a conta Com 30 parece que você já Já consegue investir Já consegue começar Dar o seu investimento Isso Aí o que eu estava vendo No meu aplicativo Que aqui está já Entre os coisas Aí tem o Abra sua conta Correto Você abriu Aí ele fala o seguinte Porque o que acontece Com a Easy Invest É um novo jeito De investir Das pessoas poderem Investir dinheiro Até então a gente É no banco Você ia no banco Foi na caixa Foi na caixa Meu dinheiro está na caixa A mulher continua Gerente maravilhosa Só que aí O que acontece Nesses bancos normais Você tem pouca Pouca carteira Isso é pouca opção E não é só isso Quanto maior o banco Mais tóxicos Tendem a ser os produtos O cara quer te empurrar Né, Sani O cara Não, é o cara Quer te entubar Exatamente O cara quer bater a meta Eu já vi gerente Eu sei se ela falou isso Para você Gerente de banco grande Falando Compra esse produto Para me ajudar Eu tenho que ajudar Agora a caixa econômica Não, mas não vou falar Isso da minha gerente Não, eu não conheço A sua gerente Muito bonitinha Simpática Corpo lento Mas está mais confiante Então, mas deixa eu falar Sério agora Aí o que acontece No banco ela fala Deixa na poupança É 0,30 Deixa aí Aqui eu estou vendo São mais de 300 Então Eu não sei Como fazer agora Agora eu fiquei perdido Agora vocês Que vão ter que me ajudar Primeiro Vamos lá Eu começo falando A parte técnica E eu trouxe o Anderson Porque eu falei Se deu problema na conta Ele vai ter que resolver Problemas técnicos Mas não deu Está tudo certo Não Não deu Porque eu não coloquei grana ainda Então está bom Só baixou Só baixei Vai fazer o passo a passo Tem risco e retorno Então a vida é assim Quanto maior mais risco você toma Você toma para um possível retorno maior Tá O grande problema dos bancos grandes É que a poupança, por exemplo Tem um retorno de 3,85 É muito pouco Porque você fala Eu vou ganhar 3,85 Ao ano Ao ano Só que se é inflação Isso A poupança não tem imposto Então isso já é limpo Agora O que adianta você ganhar 3,85 Se os preços subiram 4% Você ficou 3,85 mais rico Mas tudo subiu 4% Você perdeu dinheiro Meu condomínio vai subir 6% 6% Então quer dizer Se eu me aposentar agora Que o Zuckerman vai assumir meu lugar E eu tiver meu dinheirinho lá Eu já não pago O meu condomínio Então é uma coisa Que a gente tem que pensar bem Nisso aí Porque você acha que você está ganhando E na verdade as coisas vão subindo mais Eu odeio ficar falando promessas Que a pessoa ficar rica É tudo mentira Tá cheio de coach Rápido, né Tá cheio de coach na internet Eu não vou citar nomes Mas assim Difícil Improvável Que não sejam picaretas Porque ele fala Você vai ganhar Não sei quantos porcento ao dia Tem cara prometendo 3% ao dia É mentira isso Em geral Se falar que é coach Investigue Porque a probabilidade De ser pilantra É enorme Mas voltando ao assunto Que interessa Tem que ter uma paciência Também investir ao longo prazo E pra ouvir o coach Também Uma paciência gigante Mas nós temos o cara aqui Que é o Anderson Que a Easy Invest Tem 50 anos no mercado Então é um produto bom Sim E pelo que eu vi E pelo que eu vi aqui Me parece ser um produto bom Mas o que a gente vai fazer Então pra quem é conservador Emília é conservadora Muito Quem falou Zé Poupança Zé Poupança Zé Poupança é conservador Zé Caixa Zé Caixa Econômica E aí a gente vai fazer Com o mesmo risco Um produto que pague 6 Ou próximo de 6% 5,76 está lá 5,76 5,76 Que é quase o dobro É, já quase o dobro Isso já é líquido Então você tem CDBs Que como eu falei CDBs você está emprestando dinheiro Para outros bancos E instituições financeiras A diferença É que São bancos menores Então sei lá Tem banco original Banco máxima São outros bancos Esses bancos pagam mais Aí você fala Mas aí eu não posso perder o dinheiro Não pelo seguinte Primeiro que São poucos bancos Que quebram no Brasil Mas mesmo se o banco quebrar Num caso extremo Você tem O fundo garantidor de crédito Que chama FGC Então até 250 mil por CPF Tá Se o banco quebrar O FGC assegura E no total Até 1 milhão Então você pode pôr Você pega lá o seu salário Põe 250 mil Em cada um dos bancos E tá E tá tranquilo Tá tranquilo Diversificou e tá seguro Diversificou e tá com a mesma segurança Não Beleza Eu já entendi Que tem essa garantia aí Do fundo garantidor Aí eu vou lá E abro minha conta Mas aí eu quero saber Porque é muito simples gente É muito fácil É passo a passo Você vai abrindo Ele pergunta pra você Qual é o seu perfil Isso Ele vai perguntando vários dados Você vai preenchendo lá Seu nome Dados Da onde você mora E tudo Até porque é uma instituição financeira Então precisa ter os dados Direitinho ali Depois que você preenche tudo Você coloca o seu perfil Do investidor E ali define Ah eu sou uma pessoa conservadora Sou uma pessoa agressiva Como é que você é Ou experiente Em relação a investimentos Isso é muito importante Pra poder você saber Como você escolhe melhor Os investimentos Investimentos mais seguros Mais conservadores E outros mais agressivos Por exemplo Renda variável Ações Sim Então Por exemplo Aqui Eu vi que tem lá Eu tô perdido Viu gente Eu acredito que muitos Ouvintes também Então Mas nós estamos aqui Pra destrinchar mesmo Pra falar Tem o tesouro direto Que ele fala Que é a porta de entrada Que é o tesouro direto Que é garantido Depois tem LCI E LCA Que eu não sei Cátis O que quer dizer isso Vamos lá Traduções rápidas Aperte o SAP CDB Certificado de Depósito Bancário É o empréstimo Que você faz pro banco Ou outra instituição financeira E você paga imposto de renda Mas isso que você tá falando De 5,75 5,94 É livre Já é livre Já é livre A LCI Ou LCA É letra de crédito Do agronegócio Ou letra de crédito imobiliário Então você empresta pro banco E o banco é obrigado A emprestar Pra esses fundos Ou seja Financiar imóveis Ou agricultor É, não é fundo imobiliário Ele empresta pro Empréstimos agrícolas Ou imobiliários Só que esse daí Quem tá de devendo é o banco Se o banco emprestou pro cara E... Problema do banco Problema do banco Esse é bom também? Esse é bom Esse é bom Porque não tem imposto Mas aí você fala Então é melhor que o CDB? Não necessariamente Porque a poupança não tem imposto E é uma porcaria Então você tem que fazer a conta líquida Então, mas você pode colocar um pouco em cada um? Pode Esse é o objetivo E você põe no aplicativo Pelo aplicativo você faz Isso aí Você monta uma carteira de investimento Você monta uma carteira Você vai lá e botou Vamos lá Depois que você abriu a conta O que você precisa fazer? Mandar dinheiro pra sua conta Então você vai lá no seu banco No aplicativo dele Faz lá uma TED Do quanto você quer disponibilizar pra investir Pô, vai transferir mil reais Transferiu pra sua conta Então tem lá Banco 140 Easy Invest Agência 001 E vai botar todos os seus dados E os dados da sua conta Tá O dinheiro em dois minutos Tá na sua conta Lá na Easy Invest Tá o dinheiro lá O que você vai fazer? É como se fosse uma prateleira De vários produtos Tem mais de 300 opções O Tesouro Direto É uma categoria Pô, vou botar 50 reais No Tesouro Direto Beleza Botou Ah, eu quero botar agora 100 reais Num fundo de ações Pode? Pode Tem fundo de ações lá Simples assim Simples assim Eu vi É muito simples, cara Pelo aplicativo mesmo Fim de semana você consegue investir se você quiser Que é legal que você comece a estudar as empresas É como se você ficasse assim Você me corrija Você é meio que sócio de uma empresa que você quer investir, né? Sim É isso Eu diria que os estágios Primeira coisa O mais simples são CDBs, LCIs, LCAs Ou o Tesouro Direto O Tesouro Direto Você está emprestando dinheiro para o governo Aí você fala Mas o governo pode dar calote? O que governos fazem usualmente? Se o governo não tem dinheiro Tem que pagar a dívida Não tem dinheiro O que ele faz? Ele emite uma nova dívida para pagar o anterior Isso E na pior das hipóteses Ele vai lá e imprime moeda O governo tem esse poder Só que se ele imprime moeda Gera inflação Sim Mas gera inflação Para quem comprou o título E para quem não comprou Então se você Todos nós que vivemos no Brasil Já respiramos o risco do governo fazer isso Investindo ou não Então o Tesouro Direto É uma opção Para quem está começando E CDBs, LCIs, LCAs Aí depois a gente vai falar É o que você acha que eu devo fazer? É o primeiro passo para conservadores Mas e se eu quiser já meter ações? Você é doidão Doidão Sola Sola Não, não Aí eu acho que a gente vai conversar da próxima vez Tem que ser E aos poucos Porque esse negócio de riqueza fácil Isso é um grande perigo Então hoje a gente falou disso Aí a pessoa Seja você Quem está nos ouvindo Entende um pouco esse produto Manda dúvida A gente responde E depois A gente vai falando dos outros Porque tem ações Mas tem ações Que você tem um gestor E ele cobra uma taxa Para fazer Administrar Administrar Você pode replicar índice E falar Eu quero que meu rendimento Acompanhe o Ibovespa Também pode Ou se não Que é o estágio mais avançado É você estuda as empresas E falar Eu quero essa Isso tudo tem na Insinvest Isso tudo tem Tudo Todas as opções Uma coisa bem legal Que a gente está falando aqui Do começo O Tesouro Direto e tudo Muita gente usa o Tesouro Direto Como uma reserva de emergência Então porque acontece muito De um dado momento Você está lá Investindo em ações Pô, precisei da grana Aí está no momento ruim E aí você vai tirar No pior momento Então o que muita gente faz Começa no Tesouro Direto Não só por um conhecimento Mas também Para você ter uma reserva de emergência Acontecer alguma coisa Você pode tirar sem problema nenhum Rendeu ali o suficiente Você tira E até mesmo Uma nova oportunidade De investimento Então apareceu agora Um CDB que está pagando mais Você pode tirar do Tesouro Porque você resgata A qualquer momento O quanto você quiser E aplica em outro produto Então começar com o Tesouro É um bom passo E Tesouro tem vários tipos de título O que eu recomendo É o Tesouro Selic Que é o que acompanha A taxa Selic dia a dia Por que isso? Porque é o que tem menos Oscilação Então se você Comprou um título Que vence em 2020 E você quer retirar amanhã Preciso de dinheiro Aumentou o condomínio Preciso de dinheiro Esse título Ele é negociável Todos são Mas ele varia muito pouco o preço Entendi Porque tem outros Que você pode Na hora de vender Pode vender por um valor Muito maior Ou muito menor Então Oscilação Quer dizer risco Risco não é só perda Oscilação é risco Então tem que ir devagar Eu sugiro Quem está começando Com pouco dinheiro 30 reais Você já consegue comprar Um título de Tesouro Porque assim A pessoa quer ficar rica Do dia para noite Não existe Esquece Não e também Eu cheguei a falar isso Tem que estudar Emílio trabalha em comunicação Vai ganhar dinheiro Com comunicação O mercado terceiro É para proteger Calma A gente vai chegar lá Você não sabe Qual é o meu potencial Só porque eu não estudei Em Harvard O cara dá uma consultoria Boa Eu dou uma consultoria Por valores Você dá uma consultoria Boa Beleza Eu já entendi O que você falou Eu vou sugerir Então para que nossos Ouvintes entram lá Se você quiser Você entra E dá uma Dá uma olhada Dá uma Baixa o aplicativo Só baixa o aplicativo Dá para você baixar É Easy Invest Easy De fácil E-A-S-Y Invest Com N-V-E-S-T Pode ser no .com.br Tem um site Que é mais simples E tem um site também Que é mais simples Invista Seu Dinheiro .com.br Lá explica direitinho Dali você consegue Acessar o site institucional E fazer a conta direitinho também Com 30 contos Você já pode Mexer no seu dinheiro E esses 30 reais Não é para abrir a conta Não A conta é de grato Só para deixar 30 contos É para você já investir Já começar investindo Você não paga Para entrar aí Aliás não paga Em taxa Para quem que for Porque você está já Sendo cliente Ainda você tem que pagar É a mesma coisa Ser um restaurante Cobrar bilheteria Sim Tem um ponto bem importante Que a Easy Invest Trabalha muito Com essa educação financeira Hoje a gente tem um canal Com mais de 300 mil inscritos Para uma corretora É muito relevante E a gente bota toda hora Vídeo Bem bacana Informação Descontraída Informação de vídeos De um minuto De cinco minutos Explicando Então acesse lá Também o nosso canal No Youtube Que é bem relevante Boa Mas eu quero ir Para as cabeças Você quer ser Muito risco Direto para o baronato Direto para o baronato Mandar embora Não vão mandar Porque tem que pagar 40% Nunca ele vai me mandar embora Nunca Nunca Vai Tem que botar 40% na boca Se a lei mudar Você como aposentado Daqui a pouco Não precisa pagar não Meu amor Calma Eu quero fazer o seguinte Isso eu posso fazer Presta atenção Easy Invest Presta atenção Eu vou deixar um pouco lá Fazer inteligente E depois eu vou também Em ações Você vai sentindo Eu tenho uma dica boa De ações Boa Você sabe que se for Informação privilegiada É o crime Não Eu tenho uma dica boa Para nós Para o nosso grupo De investimento Anderson obrigado Gente É o seguinte Você tem em Índia Onde você deixa o dinheiro Na poupança Abre lá Eu queria saber Porque eu tenho Uma poupança Desinvete Ah poupança Não então Mas eles me mandaram Um cartão internacional Eu não viajo Cagado Os caras te compram Para o avião Da FUNAI Olha que filhas da banho É rolo Esses bancos Os caras mandam Um cartão internacional Para mim É criptomoeda Eu perguntei para eles É criptomoeda indígena Eu não sei o que eu faço Vai cobrar Eu tenho que ir lá A gente vai te ensinar Baixa o aplicativo Baixa Easy Invest Bastante gente Deixa eu falar Bastante gente Baixou já o aplicativo Eu também baixei o meu E eu vou E eu vou Ver direitinho Como é que Como é que Isso aqui funciona E depois eu vou Falar para vocês Se tiver problema A gente vai em cima do Anderson É legal ter um canal O cara já pôs a cara A tapa aqui Ah vou em cima Vai na hora Isso aqui é isso Isso aqui Anderson Você não sabe Onde você se enfiou Agora vai até o final Você não sabe Onde você se enfiou Agora aqui Com os nossos ouvintes Que tão chato Pabuné Muito obrigado Então gente É o seguinte Tem um site fácil Para você ir lá Invista Seu Dinheiro .com.br Invista Seu Dinheiro .com.br Você entra E depois nós vamos Trocar ideia aqui Com o nosso Querido Samy E com o Anderson Nossos Roberts De hoje Aqui estão Eles Que eu já estou Completamente Aqui na última linha Temos dois Roberts O Anderson Já está Uma abertura imensa Põe dois Roberts Aqui a manta Quer brilhar Aqui O cara aqui Fica encontrando Com todo mundo E manda subir Eu não mandei ninguém Furando minha fila Você não encontrou Com ele lá Almoçando ontem Quem? Com o cabeludo Aí Com o safadão Aí você fica causando E furando minha fila Foi você Ele usou seu nome Fui eu É historiador É lari Fui eu Fui eu Quem que furou a fila Fui eu Beleza Neo-humorista Pior que humorista Eu não estou com muita graça Eu estou preocupado Com o meu dinheiro Agora Pensando no tesouro direto Pensando em dinheiro A cabeça Não vai pra gracinha Na verdade Eu sou filho de humorista Lá no Ceará Que faleceu Faleceu Humorista Fonsequinha Inclusive ele era Grande amigo De um dos integrantes Aqui da rádio Que é o Não, não, não Cito o nome Opa É, melhor não O Alagoas O grande humorista Lá E ele E ele Infelizmente A mídia serenense Não estava dando Devido Devido a atenção a ele Infelizmente ele teve Que apostar no Uber E em seis meses De profissão Ele pegou um rapaz Que estava É Que estava devendo droga E o pessoal Os donos da boca Foram atrás E alvejaram O carro do meu pet A história é muito triste Puta história é triste Puta história é triste Cara Você é um pônico Eu contei da sua história E veio como a história Que a gente emociona Quem que trouxe ele? O Daniel? Eu vou embora Foi o Daniel que trouxe ele? O Abacaxi Vai lá pro Câncer Foi o Daniel que convidou? Eu sei, cara Mas é pai dele O cara está triste Não, não Não estou triste Meu Deus Aqui tem o pai Tem o tio também faleceu Também Ele era radialista Olha aí Mais uma história triste Vamos para a piada Não, não Agora não combina mais Olha o Manauara A turma que a gente bolou Vai lá no Manauara Vai lá no Manauara Vai lá no Manauara Wesley Sofá Mas meus sentimentos Para você Para a sua família Mas hoje graças a Deus Estamos bem Minha mãe também está bem Os caras foram presos Já pegaram 21 anos de prisão E agora É isso o legado Que eu quero Toca a vida Principalmente do humor Porque ele me inspirou Muito nisso Então Inclusive é apresentar O meu projeto Aqui para o pessoal do Pânico Que é o canal Paulinha Fala com a Paulinha Ela te ajuda Você começou a falar Com o Daniel Você continua Ele vai ter um programa Aqui na Você não trouxe Ele traz o cara aqui Desculpa Mas um humorista Um humorista Que só faz a história O próximo Não pensar só em si mesma Um humorista Que só conta História triste Você quer que eu contrate Você vai fazer um programa Com Eu também Eu também Você vai fazer Por isso a depressão Você vai fazer Não aguenta mais gracinha O Daniel O Daniel tem o canal O Daniel tem o canal dele No Youtube Então você vai fazer Com o Daniel Pode participar lá Irmão Tem coração Quando você quiser Tem o Morning Choro Tem o Morning Choro Que é um pessoal Muito triste Poxa que da hora Tristezas Você pode ir para lá também É muito bom A Paulinha Ela tem esse jeito dela Estourado Mas é um doce Ela é estourada Eu vi Depois a gente vê Seu negócio Seja bem vindo Opa rapaz Juan Santos Aqui o menino Diretamente de Fortaleza Terra boa do humor E a Franciele Guimarães Que é blogueira Modelo e radialista É isso bebê É isso mesmo E atriz também É Sou de Curitiba Sou de Curitiba Estou há pouco tempo Aqui em São Paulo E eu comecei No rádio Há uns 10 anos E pretendo voltar O ano que vem Agora no momento Lutou Deixa o currículo aí E estou com projetos Lutando para dar certo Não quer apresentar Aqui no Pânico Também não O projeto Você veio pelo Daniel também Muito bem Deixa eu falar sério Hoje nós teremos aqui No Programa Pânico Uma presença ilustre Que é o Cortella Demais Cortellão vai estar aqui Com a gente Conversando com a gente Batendo um papo Então você pode mandar Sua pergunta Arroba Programa Pânico E teremos E a hashtag Do dia Daniel Ah não Olha o chefe Depois daquela vergonha Que ele passou Com o cachorro rock É bom Eu vou dar o quadro Para o André Marinho Que estava ontem No The Noite Que é o mais bonito Dessa bancada Ele tem idade Para ser meu filho Me respeita Ah e você faz o que Com os filhos André qual é o hashtag Do dia por favor Fala aí para o Pão de Cade Pode fazer Pode fazer Pode criar uma hashtag Saiu para cima de mim Isso aí E agora E agora Vai meu Hashtag Humor triste Não não Hashtag Não pode deixar Que é de costela Nada para poucos A hashtag é Paulinha Pão de Queijo Hashtag Paulinha Pão de Queijo Hashtag Paulinha Pão de Queijo Pão de Queijo É a sua mãe Meu amor Tá Ela voltou Hashtag Paulinha Pão de Queijo Ela tá voltando A forma Tem nada de Paulinha Pão de Queijo Tá Hashtag Piada para todos Eu sei que vocês Tem muita inveja Da gente Não é Paulinha Pão de Queijo Meu amor Tô bem no meu pezinho Tá diferente de você Ela tá bem magra Hashtag A juba do Emílio Meu projeto é Cazuza 2000 Steve Jobs Você pegou as minhas dicas Você pegou as minhas dicas E você come as dicas Ravena Projeto Apple É hashtag Piada para todos A hashtag é Paulinha Pão de Queijo Ah E aliás Eu estou aqui para Selar Eu vou falar Eu estou aqui para selar Chegou a pista Esse programa Hoje a gente tem o Cortella Vamos parar de tretinha Com outros programas da casa Trabalhamos Tretinha porque não é você Você põe a filha e vai embora E a gente vai selar a paz Vamos parar com isso Vai selar a paz Vamos selar a paz Fala mal todo mundo Por trás Fala mal Vá para a casa do Romero Juca Aqui é homem Vá para a casa do Romero Juca Fabinho Faz a homenagem Para o nosso chefe Nós vamos trazer Sabe quem vem aqui? Ciro Gomes Me estimata o Ciro Gomes Aí que eu vou adorar Dia 4 Dia 4 O encontro do nosso Ciro Com o Ciro Gomes Nós vamos Nós vamos Nós vamos germinar Um generoso e fraterno Eu vou fazer uma sabatina Com o senhor Vamos ver se o senhor É capaz E vou dizer que a Venezuela É uma democracia tão democrática Quanto o Brasil Muito bem Vamos começar o programa Pânico O Cortella vai estar aqui com a gente Pode mandar no Arroba Programa Pânico Para todo o Brasil Tudo bem meus amores Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Hoje uma presença Ilustríssima Nesse programa Você sabe O palestrante Fala no Brasil inteiro Sempre trazendo para a gente O pensamento A filosofia Uma palestra caríssima E ele vem aqui E graciosamente para você Querido Um programa para poucos Aqui nesse programa Temos aqui o nosso convidado De altíssima categoria Nesta programação Por favor Marina Mântega Apresente-o É Cadê Olha Pegou no contrapé Olha lá É Mário Sérgio Cortella Ele é um filósofo Escritor Palestrante Professor Conhecido como um dos maiores pensadores brasileiros da atualidade É isso Tem ânimo essa apresentação É Você fala ilustre Ilustre é uma coisa muito boa Ilustríssima Isso Exatamente Aquela pessoa que Aquela pessoa que passaram O brilho aí O brilho ficou Ficou lustrado Por isso É Uma pessoa que admiramos Pelo seu conhecimento Pela sua Sua verve Você sabe que uma das coisas Eu estive aqui em janeiro de 2018 Com vocês aqui no Pânico Conversando no final de janeiro Verdade E aí naquele dia a gente aproveitou E lançou aqui o meu Instagram É Sim Você não faz ideia Um ano depois Um ano e meio Tem 3 milhões e 700 mil seguidores Caramba Você não passou um ramo Ele teve start naquele dia Na primeira hora depois do programa Ele já estava com 40 mil seguidores Isso significa Que eu estou no lugar certo Boa Boa Seu Cortella Como é que está a vida Sempre boa Você sabe que há um filósofo Alemão que já faleceu Chamado Edmund Husser Que é um filósofo do século XIX Ele tem uma expressão maravilhosa Emílio Quando alguém perguntava a ele Como o senhor está Ele dizia Muito bem Sinto apenas uma certa dificuldade Em ser Sim Sim Portanto Abra aí A ideia de estar De estar bem Nós temos um hábito no Brasil Quando alguém pergunta Como você está Ele diz Está ótimo Está tudo muito bem Embora no miúdo do cotidiano A gente nem sempre Diga isso Mas eu estou bem sim Quando você tem 65 anos E continue em pé Já é uma grande vantagem É uma vantagem competitiva É uma coisa cultural Eu digo que na minha idade Na minha idade Ostentar É ter um puta plano de saúde E morar na esquina do Einstein Eu cheguei nesse ponto também Da ostentação na minha idade Há três grandes fases na vida Que muita gente lembra Quando você tem 20 anos Você tem um grupo De meninos Conversando Dizendo Olha Conheci uma menina Ou uma guria Como a gente diz no sul Aos 40 de gente Conheci um restaurante Aos 60 de gente Mas eu conheci um médico Então vai alterando Sim Os desejos Nossos objetos de desejo É importante isso Um bom médico Para os 60 anos Médico que olha Para a sua cara Agora professor Eu queria Ontem foi dia dos professores Exatamente Um grande educador E tem Eu queria Que você falasse um pouco Que teve aí Uma polêmica E esse programa Fala de polêmica Sim Ainda bem O Emílio falou Que se eu não fizer polêmica É olho da Rourke Sim Eu não falei nada Não coloque palavras Na minha boca O Samitana pode né Não coloque palavras Na minha boca É o programa Emílio Você chegou a trabalhar Com o Paulo Freire Pô ele foi meu orientador E doutorado Pois é E aí existe uma questão Foi atacado pelo presidente Queria que você falasse Com alegria Na sua ótica O que que o Paulo Freire Sim Por que que ele é importante Se é Eu tive atividade por 17 anos Com o Paulo Freire Ele foi secretário de educação Na cidade de São Paulo E eu era o secretário adjunto Quando ele saiu Que ele ficou dois anos Ele disse que ele ficaria dois Os dois subsequentes Fui eu que fiquei no lugar dele Então eu tenho uma vinculação Muito forte com ele Paulo Freire em nenhum momento Imaginaria que pessoas contrárias a ele Podem estar sempre equivocadas Aliás Paulo Freire se vivo Estivesse agora Ele morreu Em 1997 Ele não estranharia Que pessoas dele Não gostassem Afinal de contas Ele não tem uma concepção Sobre educação Uma proposta Dentro da área De ideologia Que seja unânime Aceita por todas as pessoas Por isso ele não acharia Sabe Que não é aceitável Quando alguém Como é o caso Do presidente Bolsonaro Coloca no programa Que a intenção Era tirar Paulo Freire Das escolas Essa é a proposta dele A democracia Tem exatamente Essa possibilidade Ele é o patrono Da educação brasileira Paulo Freire Ele é o brasileiro Com o maior número De títulos De doutorado Honoris causa De toda a história Dos 519 anos Do Brasil Ele é o terceiro nome Em ciências humanas No mundo Mais citado Por auditagem Feita fora do Brasil E não Pelo aquilo Que alguns chamam De esquerdalha Então Ele é auditado fora Ora Se Como alguns dizem Querem tirar Paulo Freire De ser o patrono O que será colocado No lugar Nada Quem ali estiver Que for ali colocado Será que permanecerá Qual é o tempo Paulo Freire Não é unanimidade Nem precisa ser Aliás O primeiro livro Do Paulo Freire Muita gente não sabe Mas Paulo Freire Era advogado Muita gente acha Que ele era É pedagogo Ele é advogado E Paulo Freire O primeiro livro dele Se chamou Educação como prática Da liberdade E o último No ano que ele faleceu Um mês antes da morte Se chamou Pedagogia da autonomia Por isso Todas as vezes Que alguém me vincula A Paulo Freire Eu fico feliz Mas Paulo Freire De maneira alguma Acharia estranho Que ele fosse Objeto de polêmica Afinal Quando se agrada A todas as pessoas Tem alguma coisa equivocada Aproveitando a deixa Qual que é a sua opinião Sobre a situação da educação No país hoje Se a gente olhar Educação como escola Como escola A gente começou Nos últimos 30 anos No Brasil A decolar Para fora da indigência Nos dois governos Do Fernando Henrique Nos dois do Lula No governo Um e meio Da Dilma E uma parte Do Temer Nós tivemos Uma decolagem Só que a nossa Miserabilidade Na área de educação Era tão grande Na nossa história Que essa decolagem Ainda não é suficiente Mesmo que o Brasil Tenha hoje Um percentual Do nosso produto interno bruto Que é por volta De 5% Aplicado Na área de educação Que nos aproxima Da Suécia Da França Isso Ainda assim Esses países Estão Em velocidade cruzeira Nós estamos tendo Que usar combustível Para decolar No atual governo Ainda não é possível Fazer uma avaliação Vez ou outra Me perguntam Porque quando O candidato Fernando Haddad Ele se colocou No circuito Ele disse Que se eleito Conversaria comigo Para que No caso dele vencer A eleição Se eu seria Ministro da Educação Eu disse na época Que se conversa Sempre Sobre tudo aquilo Que é a possibilidade Democrática E por conta Dessa menção Que ele fez Muitas pessoas Me perguntam O que eu avalio Como você está Levantando agora Sobre os projetos Do atual governo Eleito Em relação A educação escolar Ele disse Ainda não dá Para avaliar Por que? Não é porque é cedo É porque não há Um projeto ainda Nítido apresentado Eu espero que tenha Não se sabe O que se fará De fato Na área de educação O que se fará Com o fundo De educação básica Que financia A nossa educação Do antigo Primeiro grau E segundo Que agora Educação básica Como um todo Que vence o ano que vem E que financia A educação municipal Estadual Ainda não há clareza Em relação A como é que será A formação de professores A implantação Do plano nacional De currículo básico Aquilo que se chama Do nosso currículo comum Curricular A base nacional Então não é que eu seja Avesso Aquilo que o governo Atual tenha Porque eu ainda Não tenho clareza Para poder avaliar E concluo A tua questão Nós temos um momento De esperança No Brasil Na nossa trajetória Das três décadas Mais recentes Mas só serve Para a gente sair Da UTI A gente está na enfermaria Ainda Na área de educação Você imagine É algo que não dá Para esquecer Nós somos 210 milhões de habitantes Nós somos Uma das dez nações Mais ricas do planeta Sim Mas nós somos O número 66 Em educação escolar No PISA Claro Agora tem uma coisa pior Treze milhões Ainda em 2019 Treze milhões De brasileiros Com mais de 15 anos de idade Não leem O lema Da própria bandeira Nós somos Um dos poucos povos Do mundo Que tem uma inscrição Alfabética Na bandeira Ordem e progresso Em amor também E claro O amor foi tirado Mas não porque Deveria até O Gusto Conte gostaria Ordem e progresso Treze milhões Não leem O lema Da própria bandeira Isso significa Não tem a ver Com o governo Isso só Seja ele qual for É uma vergonha Literalmente Que a gente admita Isso Na nossa convivência Portanto Educação Diria Vai mal Vai mal Vai pior Do que esteve Ainda não dá Para saber Já esteve pior Muito mais Em vários momentos Será que decola Depende Tem que decolar Emílio Posso fazer uma pergunta Rapidamente Professor Vila Vou fazer uma questão Aqui para o professor Marjos Também professor Então eu queria fazer Uma pergunta Está acachapante Para você Você acredita Que a questão Das verbas Qual é a diferença Da questão Da educação Se são as verbas Que realmente fazem Efeito Ou é a aplicabilidade Do ensino Qual é o método Mais acachapante Para você fazer Uma boa educação Se é a verba Que influencia Ou se é a aplicabilidade Se é o socioconstrutivismo Que eu não acredito É claro Mas ou outra coisa Olha Você Marcos Antônio É Professor Titular Da Universidade Federal De São Cádio Portanto você tem Uma connoção Muito clara Do que é História E o que significa A acachapante Não tem a ver Com as estatais Brasileiras Nem com o Banco do Brasil Nem com a Caixa Aliás O governo É um delírio Só para confirmar Agora Uma das coisas Que você levanta Que é interessante É porque muita gente Argumenta Que no Brasil O dinheiro é suficiente Só que ele é mal gasto Primeiro O dinheiro é mal gasto Sim Ele é suficiente Não Ele seria suficiente No argumento Que eu estava usando antes Se esse dinheiro Estivesse servindo Para manutenção Para usar de novo A linguagem da aeronáutica Do voo cruzeiro Uma aeronave Quando ela está em voo cruzeiro Ela tem obviamente Um gasto menor Em combustível Do que o que ela utiliza Para sustentar a decolagem Tem dinheiro suficiente Não O dinheiro que existe Tem a destinação correta Nem sempre Isso significa Que o nosso atraso histórico Exigirá Aquilo que a constituição De 88 colocava E que precisa Cada vez mais Ser colocado Numa elevação Desse patamar Se nós não chegarmos A 10% do PIB O Sam Entende disso De maneira direta Acaixapante Acaixapante Literalmente 10% do PIB É uma coisa inacreditável Muita gente esquece Que por exemplo Quando se fala De educação Mas os municípios Tem que gastar 25% Do orçamento Em educação O estado Tem que gastar 25% A cidade de São Paulo É 30% E o estado De São Paulo É 30% Por escolha Do seu legislativo No Brasil Teria que gastar 25% Agora atenção Essa é uma diferença Que muda tudo Se fosse 25% Do orçamento Nós já tínhamos resolvido Todos os problemas Da educação brasileira É que é 25% Da arrecadação tributária E não do orçamento 25% Do orçamento Do município De um estado Seria algo estrondoso Numa cidade Como São Paulo Nós já teríamos Por exemplo Liberado Toda a penúria Que a educação Pode trazer 25% Da arrecadação tributária Não chega Nem a 9 10% Usualmente Do orçamento De uma unidade Da federação Por isso O dinheiro existe Tem bastante É elevado É Agora a última coisa Há uma diferença Na vida Entre Alto e caro Quando você fala De preços No Brasil Os impostos Não são altos Eles são caros Caro quando uma coisa Não vale o que você paga Alto é porque O custo é elevado Para quem gosta de carro Um Rolls Royce Tem um preço alto Mas não é caro Ele vale Certo? Quando eu pego Numa viagem de avião Para usar de novo O que eu estava citando Uma primeira classe Dessas estupendas O preço é alto Mas não é caro Porque ele vale Caro é a poltrona econômica Valor e preço Isso Essa ideia Significa que A tributação no Brasil Os nossos tributos Eles são caros Porque a gente não tem O retorno Daquilo que foi feito Um livro meu Eu tenho 42 livros publicados Será que o custo é caro? Depende se não serviu Se não valeu Aí ele é caro Às vezes é alto Como disse o Emílio Eu sou um palestrante Que cobra alto Muito caro Sim Repare bem Mas vale a pena Porque você sai E você vale o preço Que você pagou Mas ainda quando o cara Fala que vale a pena Porque valer a pena É valer o sofrimento Exato Existe uma vida melhor Mas é mais cara Mas o que eu ia te perguntar É o seguinte Duas perguntas Sobre a política de educação A primeira é Em economia Você faz escolhas Então Claro Se a gente precisa Gastar em educação Em saúde Em transporte O dinheiro É a lógica do cobertor curto Você puxa o pé Descobre a cabeça E vice-versa Então Existe uma tese Que é melhor investir Em ensino básico Em médio Do que Gastar Em Pós-graduação Em bolsas de pesquisa Então a primeira é sobre isso E segundo Que estão pedindo aqui No Twitter O seu comentário Sobre Se é que você tem uma opinião Sobre a escola sem partido Ah, falarei de ambos Com alegria O primeiro deles é Quem imagina Que a gente deve investir A massa do recurso Em educação básica E menos na área De pesquisa De pós-graduação Tem que lembrar disso Na hora que estiver No hospital Sendo atendido Por alguém Porque aquela pessoa Que lá está Que vai fazer em você Cirurgia Que vai fazer O processo terapêutico Que está te ofertando Um remédio Esse tipo de medicamento Ou de atendimento Vem de uma pesquisa Feita Na pós-graduação Eles não são Recursos excludentes O fato de se dar Prioridade em educação básica Isto é Educação infantil Ensino fundamental E a escola de ensino médio Não significa Deixar de lado A pós-graduação A Universidade de São Paulo Que é a melhor universidade Do Brasil Uma das melhores Na América Latina Junto com a Unicamp E a Unesco Eu sou paranaense Sou de Londrina Mas moro num estado Que é São Paulo Que tem três universidades públicas De alto nível A minha universidade de origem Que é a PUC São Paulo No qual eu fiquei 35 anos Ela é uma universidade Que está Numa cidade Que tem outras também Por que eu estou falando isso Em relação A USP As pessoas Quando calculam O custo da universidade Olham só A relação Do que o aluno Na universidade Custa Para a função Ensino Mas uma universidade Como a Universidade de São Paulo Ela faz pesquisa Na área de engenharia Na área De saúde Na área De odontologia Na área de educação Na área de economia Portanto Não se pode avaliar O custo da educação Só nesse pedaço Em outras palavras Não é que vai se tirar Do ensino superior Para colocar ali Digo de novo Se você acha Que o ensino superior É caro Pense nisso Quando estiver sendo Atendido por um médico Ou dentro de um avião Da Embraer Quando há algum tipo De turbulência Se o piloto foi bem formado Em relação àquilo Toda segunda questão Que vale bastante E eu gosto A ideia de alguém Que queira discutir Como é o caso Do Escola Sem Partido A não autorização Para que se faça A partidarização Da sala de aula É uma coisa importante Numa democracia Sim A grande marca negativa Dessa discussão Da ideia De Escola Sem Partido É que não existe No Brasil Nenhum grupo Chamado Escola Com Partido Por isso Quem é o adversário Da Escola Sem Partido? É o sindicato Qual é o adversário Da Escola Sem Partido? Qual é o grupo Que ele está se contrapondo? Não É o sindicato do que? Você tem sindicatos De vários tipos No Brasil De vários modos Nessa área Por isso Quando você diz Não Escola Sem Partido E quem é que é favorável A Escola Com Partido? O segundo argumento é A esquerda Formou durante décadas As pessoas Na escola E por isso Elas estão com a cabeça feita Pergunta Então como é que alguém Que forma durante décadas Pessoas voltadas Para a esquerda Elege A grande massa Da população Que passou pela escola Elege alguém Que está conectado E se diz de direita Ou o grupo Que formou Era incompetente Ou essa fazer cabeça Não existiu Cortella Desculpa Você não acha Que isso É uma dúvida Que as pessoas têm Porque eu estava pensando Outro dia Porque hoje em dia A pessoa nem te dá o direito A pensar mais ou menos A ter o livre-arbítrio De pensar Porque ou você É da direita Ou você é da esquerda Ou você é isentão Ou você não sei o que Ou você é maluco Ou é gado É Então é uma coisa Que eu acho meio chato Isso De você não poder nem pensar Nem expor O que você está pensando Os rótulos Então mas eu acho Que eles simplificaram a coisa Eles simplificaram a coisa Eu não sei se é um novo jeito Da política De ganhar voto É muito simplificado o negócio Por exemplo Vou usar uma palavra Que falo muito hoje em dia Eles repetem assustadoramente Meritocracia Sim Aí a gente fala Beleza O que é meritocracia Será que eu tenho meritocracia Eu tenho Mas eu acho Que muito mais A gente é muito mais colaborativo Eu acho que nós Como seres humanos Somos muito mais colaborativos Do que sendo um cara Que faz as coisas Por exemplo Quando inventou o revólver Não foi um cara Que inventou o revólver Acho que teve uma necessidade Juntou mais gente Não foi o James Colt Que inventou o revólver Exatamente Então falou Pô Como é que eles Precisamos se definir O que nós vamos fazer Vamos fazer Tem a bala aqui Um grupo de pessoas Se juntar a fazer isso E a gente fica meio perdido Com essas palavras Com essas coisas Que sim Então coisas complexas Se transformam numa palavra E você compra aquela palavra Duas coisas Primeiro Eu não sou contrário Ao movimento escola sem partido Como direito democrático Se as pessoas tem essa posição Defendam A gente decide no voto Não foi decidido no voto Esse voto que decidiu Tem que ser respeitado E é no voto Que as coisas se decidem Aliás Como eu disse Uma vez aqui A grande diferença Entre a democracia e a ditadura É que numa democracia Eu posso ir à rua Pedir a ditadura E numa ditadura Eu não posso ir pedir a democracia Por isso eu prefiro Esse lado em que nós convivemos hoje Voltando ao teu pedaço Em relação à ideia Daquelas palavras Que de repente vão se grudando E perdendo um pouco Do sentido original Quando a gente olha O combate que você tem Em relação às reflexões O fato de alguém não pensar como eu Não significa que essa pessoa esteja errada Mas o fato de que você não pensa como eu Não necessariamente significa Que eu esteja errado Para que eu possa saber Quem está a razão Nós temos que argumentar Refletir Discutir Debater Nesta hora Humildade intelectual é importante Meritocracia é um tema Que só tem presença válida Quando todos partem No mesmo ponto de igualdade Se todo mundo partir No mesmo lugar Piscina Saímos nós todos daqui agora E vamos para uma piscina Fazer uma disputa De 100 metros Crau A piscina é a mesma A temperatura da água É a mesma E nós vamos ter O mesmo tempo livre Para fazer o percurso Então você diz Terá mérito Quem chegar E primeiro Se esforçar mais Mas como é que a gente faz Com quem Não sabia nadar direito Nunca tinha entrado Numa piscina Está com uma dificuldade Meritocracia funciona Quando você parte De um ponto comum Te dou um último exemplo Eu estudei Na escola estadual Professora Marina Sintra Na rua da Consolação Em São Paulo Que existe até hoje Quando eu vim de Londrina Com 13 anos de idade Nós éramos Quatro colegas Mais próximos Quatro amigos Eu Filho de professora Com diretor de banco Um colega meu Que trabalhava No bar em frente E que ficava A noite inteira Ali na atividade Servir depois de limpeza Um outro Que tinha acabado De chegar em São Paulo Que tinha que sustentar A si mesmo E que morava Né Na uma pensão Na rua Augusta Lá embaixo Próximo a Praça Roosevelt E por último Um que tinha feito Ensino supletivo Para poder estar No ensino médio Os professores Eram os mesmos As provas Eram os mesmos O critério de avaliação Era o mesmo Quem que se saia melhor O filho da professora Com o diretor Que tinha pais escolarizados Que podia estudar Que tinha tempo liberado Para ir fazer as coisas Se o critério No ponto de chegada Fosse o mesmo Sem que houvesse igualdade No ponto de partida Não haveria mérito nenhum No Cortella Eu não fiz nada mais Do que aproveitar Condições que eu tinha E os outros ficaram Para trás A tal ponto Que nenhum dos outros três Está aqui agora Conversando Não porque eles fossem vagabundos Porque eles sustentaram A partida Então o cara está Num boteco Nem eu Está bebendo Agora Está bebendo No boteco Para você ver Isso significa Que o mérito Tem que ser avaliado Quando a gente tem igualdade Na hora da partida Igualdade de oportunidades Significa equidade Equidade É você não dar Uma educação idêntica Para necessidades diferentes Numa democracia Uma escola boa É aquela que não trata Igualmente Pessoas que tem condições Desiguais Trata igualmente No mérito No respeito Na dignidade Mas eu entrei Na escola Como disse Pais alfabetizados Em casa se lia Se viajava A professora O professor E fazer a forma De ensino Comigo Como ela fazia Com outros Que tinham desigualdade Tratar igualmente Os desiguais Na condição É aprofundar A desigualdade Nesse sentido A meritocracia Precisa ser melhor E você acha Que a internet É um lugar democrático Percebo que você Está fazendo uma live Nesse momento E como você não liga O automático Do seu cérebro Você foi muito bem Na rede social Cada rede social Se comporta de uma forma O Instagram É marketing pessoal O Twitter A gente vai pra treta E no Facebook Sua mãe te faz uma homenagem E faz mesmo Antes de entrar Inclusive porque eu nasci No dia do aniversário dela Eu imagino Que as três se comportam Você pensou nisso Antes de entrar na rede social E acha que a internet É um lugar democrático Então, veja só Das redes sociais que entrei A primeira fez o Facebook Mas durante anos Eu resisti a ela O Pedro Meu filho mais novo Que tem uma agência De gestão de contos digitais Insistiu muito Para que eu entrasse Em outras redes Para ampliar a minha sala de aula E por isso Por isso que eu mencionei No começo da nossa conversa O Instagram Que eu não tinha Aqui foi lançado No pânico Em janeiro de 2018 Sim E ele hoje acolhe Como a gente falava 3 milhões e 700 mil seguidores Eu tenho mais de 6 milhões De seguidores Juntando as várias redes Nunca na minha carreira docente Eu imaginaria Que uma sala de aula No ponto de partida De 50 pessoas Que ela poderia ter Essa multiplicação Estrondosa Isso significa Que a internet Ela tem esse benefício Mas ela não tem Só esse benefício Ela é algo Que não é marcada Pela neutralidade Eu digo Numa das aulas De um curso online Que lancei Curso online Curso online Já Você imaginaria Que eu poderia ter curso online Você está fazendo agora Sim Foi lançado hoje Ontem dia do professor O ponto de partida E agora de novo Como é que chama Chama-se Curso do Cortella .com.br Curso do Cortella Cortella com dois L's Com dois L's Curso do Cortella .com.br Curso do Cortella Filosofia e nós com isso E ele não é um curso De história da filosofia É a filosofia No nosso cotidiano Filosofia e religião Filosofia e ecologia Filosofia e carreira Filosofia e mundo digital E uma das coisas Que eu digo nesse curso Porque ele representa Um livro Por isso que chama Curso do Cortella .com.br Mas ele é um livro Cujo título é esse Filosofia e nós com isso Ora Lá eu digo Cuidado com o mundo digital Nem informatofobia Isto é O pânico Em relação ao mundo digital No sentido de temor E nem informatolatria Isto é A adoração Desse mundo Que aí chega Eu sei Que ampliou imensamente A minha audiência A minha presença A minha docência Mas muitas vezes Ela pode ser superficial Muitas vezes As pessoas Por exemplo A semana passada Eu fiquei Como um Trend topic Muito curioso Porque ao ser perguntado Numa entrevista Se eu Ouvi a música De que tipo Eu disse Eu ouço música De vários modos Inclusive Aí ele falou E funk Eu falei Olha eu gosto muito Do funk norte-americano E eu ouço Um ou outro Dos funks brasileiros E até gosto De alguns Bom eu fiquei A semana inteira Dizendo assim Cortella Elogia o funk brasileiro Cortella faz quadradinho Isso E aí Cortella Elogia o funk E aí havia 500 comentários Na sequência Dizendo Você destrói A família brasileira Você não sabe Porque você não mora Ao lado Do pancadão E aí O único pedido Que eu queria fazer Para as pessoas Que eu não fiz Porque ele é inútil Era Ouça a entrevista Certo? Exatamente Ouça o trecho Que eu acabei de falar Em que eu disse Outra coisa Portanto Essa mistificação Ela tem Algumas vantagens Mas também tem Uma vantagem Agora tem o curso online E se ganha muito dinheiro A gente quer 20% Olha só No tocante A desinformação Eu sou especialista No assunto Aí Presado Cortella Parece mesmo Satisfação Satisfação Ter o senhor aqui Mas a verdade é o seguinte Nós elegemos O traste do Paulo Freire Como nosso inimigo Número 1 Da educação Por considerar Que nós estamos Chafurdando na lama Em todos os rankings Internacionais É só tu olhar É um vexame Sem precedentes Isso daí Agora você acusa O meu governo Lança as acusações Só no corrente ano Já acusou De tudo que tu pode imaginar Agora é o seguinte Cortella Você está dizendo Que há uma ausência Um vácuo De diretriz programática Para com o meu governo Na pasta da educação O fato é que Eu repeti diversas vezes Ao longo da campanha Que nós temos que promover A militarização das escolas O que que tu acha Dessa proposta aí? Olha eu acho A primeira coisa É que não tenho dúvida É um Bolsonaro muito bravo Que você imagine Como presidente atual E na campanha que fez Que eu posso até Falar contra o governo Que tem Porque como eu fui filiado Ao PT Até 2017 Né Uma das coisas Que as pessoas Às vezes não prestam atenção É exatamente Na trajetória Que os outros tiverem E qual é a decência Que é possível ter Em vários lugares Aliás eu fiquei Durante muito tempo No mesmo partido Eu não mudei oito vezes De partido E nem estou com a intenção De mudar novamente E eu estou na cadeira Cortella Eu estou aqui na cadeira Com a minha caneta E meu telefone Está ok? Olha que coisa Paulo Freire Nunca foi Ministro da Educação No Brasil A única atuação Do Paulo Freire No Brasil Como gestor público Foi na prefeitura De São Paulo Em 1989 E 1990 Atribuir a ele A responsabilidade Por aquilo Que a educação tem Eu vou melhorar Um pouco a resposta Daquilo que você lembrou Muita gente diz Não É preciso um governo Mais liberal Na educação O atual DEM Se chamava o PFL Que era o Partido Da Frente Liberal Agora acompanhe comigo Quando você Né Era mais jovem Ainda Estava Né No exército Você deve lembrar De uma coisa Quem foram os Ministros da Educação No Brasil Nos últimos 30 anos Afora do governo Henrique Fernando Henrique Para cá Quem foram Vamos começar Marco Maciel Do PFL De Pernambuco Isso Certo Jorge Bonhaus Do PFL De Santa Catarina Isso Carlos Chiarelli Do PFL Do Rio Grande do Sul Certo Hugo Napoleão Do PFL Do Piauí Do que nós estamos falando Presidente Né Isto é Quem é que esteve No comando da educação Para se dizer Que foi Paulo Freire Paulo Freire E se aqui estivesse agora Diria Pode levantar Mas precisa base de dado Para levantar Por último Será que eu Cortella Sou contrário A militarização Das escolas Claro Sou contrário A escolas militares Jamais Eu frequento Escolas militares Nela faço palestras Vou para debate Parte dos meus É usado também Em escolas militares Como referência Isso significa Olha só Mas no tocante Essas escolas Não são elas Que exatamente Puxam a nossa posição Pífia para cima Que não são elas Que estão liderando Os resultados Se você já fez Alguma vez Escola militar E fez Dentro da A personagem Que você representa A régua Eu gosto da régua Você sabe como é Que é a régua A régua A régua Na escola pública Comum A normal A régua É deitada Na militar Você põe a mão Ela é em pé Quebra um dedão Olha que coisa interessante A escola A escola militar No Brasil Quase todas elas Tem um nível elevado Porque elas tem Um orçamento Mais adequado Uma escola Um aluno de escola militar Custa três vezes Um aluno de uma escola Não militar O que não é ruim Certo? O que a gente quer É que todo esse dinheiro Também ir para o outro lado Segundo Numa escola militar Existe seleção Se você vai para a escola naval Em Angra dos Reis Se você vai fazer O colégio militar Em vários lugares Seja em Brasília ou não Você tem que fazer Vestibulinho Isto é Ela seleciona O tipo de aluno Obviamente Se você seleciona O tipo de aluno E coloca apenas Aqueles que tem Um desempenho Mais adequado E você tem Um modo de organização Que é voltado Para aquela função Nossas escolas militares Eles nos dão orgulho E é verdade Muito bem Eu preciso fazer um break Agora rapidinho Já já a gente volta Aqui na Jovem Pan Cortella está aqui com a gente Queremos falar do Caboré Também Não é isso? Chique Caboré Caboré Que delícia Estamos concorrendo Estamos concorrendo ao Caboré Estamos aqui com o prêmio Caboré É o seguinte Grupo Jovem Pan Foi anunciado como um dos indicados Na categoria Veículo de comunicação Produtor de conteúdo Produtor de conteúdo Do prêmio Caboré Organizado pelo jornal Meia e Mensagem Que é esse jornal De publicidade O resultado vai ser divulgado Dia 4 de dezembro De 2019 Durante a festa Do dia mundial Da propaganda em São Paulo Então estamos aí Indicados como veículo De comunicação Olha só Divulga nós no Insta Que é isso Contra Globo E o UOL Que é mais chique Se fosse comprar Ah sim Um adversário Contra Globo É chique É como ganhar da Argentina Vamos ganhar com certeza A vitória é certa Não Alemanha Agora não Na época sim Muito bem Daqui a pouquinho A gente volta O Cortella Está aqui com a gente Hoje E o curso do Cortella É o Passa aí o www Claro Curso do Cortella Cortella com dois L .com .br Você vê que eu fui locutor É isso Como o Fernando Montenegro Que hoje faz 90 anos Começou a vida no rádio É isso Daqui a pouquinho A gente volta Nós vai ali e volta Nós só vai ali e volta já Pânico Procurando imóvel Do tamanho dos seus sonhos Venha visitar O primeiro Salão do Imóvel De São Paulo Dezenas de empresas Do mercado imobiliário Apresentando mais de 3 mil unidades São muitas ofertas Com condições especiais Descontos exclusivos Facilidades no pagamento E muito mais Salão do Imóvel De São Paulo Grandes oportunidades Em um único lugar 18 a 20 de outubro No Expo Center Norte Informações Salão do Imóvel SP.com.br Eu vou dar uma dica Sensacional Chegou aqui em minhas mãos Agora é um convite Para você É uma oportunidade Única Para quem está procurando Um imóvel Olha o Albeta O Albeta está atrás Do imóvel Olha que legal É a primeira vez Que vai ser em São Paulo São 3 mil oportunidades Para você encontrar O imóvel Dos seus sonhos Quem é que não está Atrás do imóvel E os caras vão fazer Esse final de semana É o primeiro Eu nunca tinha visto Isso aqui É uma novidade Primeiro Salão do Imóvel De São Paulo No Expo Center Norte Aqui na Marginal Funciona assim São 40 empresas Do setor imobiliário Vão expor Mais de 3 mil unidades Para todas as faixas de renda Para você ter uma ideia Tem imóvel aqui A partir de 24 metros quadrados Com valores Começa em 140 pau 140 mil Você já Manda o seu imóvel É uma ideia muito bacana Porque vai juntar Todo mundo No mesmo espaço E você pode visitar Vários imóveis Num só lugar Então não tem que ficar Bacana Por exemplo O cara quer um quarto Você quer com suíte Vaga na garagem Você vai poder conhecer E comparar Muitas opções Você lá São mais de 3 mil Sem precisar ficar Andando pela cidade Muito bacana a ideia Além disso Tem várias construtoras Que estão preparando Ofertas exclusivas Tem desconto Tá bom para comprar imóvel E tem a facilidade Do pagamento E você já fecha o negócio Porque a caixa Também vai estar Oferecendo financiamento Você tá procurando Imóvel Então Final de semana Agora Final de semana Do dia 18 A 20 de outubro No Expo Center Norte É realizado Pelas 3 principais Entidades do setor A Abraim Que é a Associação Brasileira De Incorporadores Imobiliárias A Secov SP E o Sinduscom Patrocínio é da Caixa Primeiro salão do imóvel Você que tá atrás do imóvel Vai nessa 18 a 20 de outubro No Expo Center Norte Salão do imóvel É Maravilha Chique Gostei Gostei Zuzu Cetácio O seu já ficou com a esposa Como? O seu você já deixou com a esposa Eu acho que tem uma coisa íntima Já que você tocou nesse assunto Eu vou fazer já uma pergunta relacionada ao matrimônio O seu ficou O seu ficou Nem posso reclamar Não é verdade Ela é incrível Um beijo para minha ex-esposa Que eu tenho uma linda amizade Falando sobre o matrimônio Você sabe que você já casou mais de uma vez? Eu tô na segunda parte agora Na segunda tentativa Quero falar sobre o amor com você Que é desacreditada aqui nesse programa O que se fala? Que toda convivência satura todos os tipos de relações Quando você tá muito com um amigo Você não aguenta ele Com a sua mulher e vice-versa Você, Cortella, acredita no amor? E como é ele um casamento pra você? Veja só Uma das coisas que mais gera possibilidade de bom desejo É a privação A gente só gosta Pra quem gosta de uma boa cerveja Você não toma todo o tempo, o tempo todo Porque se você ficar tomando o tempo todo, todo o tempo Você não tem prazer algum Um copo com água Só é apreciável Porque você tá com sede Quando você tem que tomar oito Pra fazer ultrassom de vias urinárias É insuportável Nós somos um ser Que valorizamos a partir da privação Isso significa O que se chama de latência Por exemplo A felicidade só vem pra nós e flui Assim como o amor Porque ele não é contínuo Uma pessoa que se colocar como feliz o tempo todo Ela não é feliz Ela é tonta Porque a felicidade, se ela é contínua Ela é uma forma de perturbação O amor, ele precisa ter seus momentos também de ausência Individuais E portanto, a individualidade De maneira que você gere saudade Se há uma coisa que alimenta a amorosidade É a saudade Ela faz com que você tenha necessidade Quando você tá com um amigo ou amiga O tempo todo, como você lembrava Claro que você faz isso com 13, 14, 15 anos de idade Em que a adolescência é aquela fase Em que a tolice coletiva Ela não só é admitível Como ela é apreciável Ora, quando você ultrapassa um pouco A fase juvenil O bobo alegre Que é gostoso Que é gostoso O bovido pelo cérebro Ou por substâncias ilegais Aquilo permite que você Tenha ali uma alegria imensa Das coisas Dessa hora A ideia de um amor Como sendo algo que te vincula Aristóteles dizia Que a amizade É uma alma em dois corpos Mas Roland Barthes Ele dizia algo estupendo Você não ama alguém Você ama o amor Você não ama uma pessoa Você ama o amor Perfeito Quando alguma pessoa Cuida do amor que você ama Você fica com ela Quando essa pessoa Descuida do amor que você ama Você muda de cuidador A indiferença A indiferença Isso Quando descuidar O grande Isamitiba dizia Quem ama, cuida Quem ama, cuida Aí eu tenho uma expressão Quem ama não desiste A noção de amor Quando você começa a desistir de algo É porque você está deixando de amar Você, por exemplo, faz teatro Não só faz as atividades aqui Quando você começa a querer largar O Sam e eu que somos docentes Eu também Quando você começa a achar Que você está querendo É porque você não está mais Naquela relação E por isso Uma coisa boa é o amor No curso que a gente mencionava antes Eu faço uma extinção entre amor e paixão E é isso que nós queremos saber Quanto tempo dura Por quê? O que? O curso ou amor? A paixão O amor é o curso eterno É porque ele está apaixonado Eu estou muito apaixonado Nenhum poeta escreveu a poesia que eu sinto E nenhum cantor consegue Ainda bem Aliás, não existe Há uma frase antiga que diz Que não existe médico Para idiosincrasia Cada um o é Ao seu modo E não haverá como curá-la Uma das coisas boas É que há uma diferença Entre amor e paixão A paixão Ela é a suspensão temporária do juízo Quando você está apaixonado O teu juízo desaparece É uma doença Mas ela é boa Mas ela é boa Ela não chama paixão à toa Patos Da onde vem paixão E da onde vem patíbulo Certo? É o lugar de sofrimento Por isso Não há relação boa Que não nasça de uma paixão Mas ela é perturbadora Às vezes me perguntam Se você tem paixão pela filosofia Eu digo já tive Hoje eu tenho amor pela filosofia Você constrói O amor é a paixão acalmada Boa É bom demais você ficar apaixonado Mas se você ficar de modo contínuo Você se exaure Você entra em estado de desespero Você quer parar tudo o que você está fazendo Se for por uma pessoa Só ficar com a pessoa Não deixá-la longe Então quando você acalma a paixão Ela se transforma em amor Você é um gênio, né? Desculpa a pergunta Você faz DR com a tua mulher Porque você estava tomando um uísse com os amigos Aí você chega em casa Você começa a falar Aí Platão chegou Você já imaginou com essa voz? Ela às vezes Na hora que eu chego Ela diz assim o seguinte Você não está mais na sala de aula Você não está mais no palco Não está mais no rádio Senta e vai lavar a louça Segura a voz aí um pouquinho Como ela é diretora de teatro A Cláudia Então ela está habituada A lidar com gente Que simula na voz Não é imitador Mas a gente que simula na voz Sim Portela Aproveitando a pergunta dele Do amor? É Existe uma coisa Que é chamada de Síndrome de Cirilo O que é síndrome de Cirilo? Carossel Você é apaixonado Por uma donzela Muito rica Muito bela E nunca consegue Capturar Mas um belo dia Você consegue Capturar Essa donzela E imediatamente Aquilo não tem mais graça É igual um emprego Às vezes você quer Um emprego maravilhoso E quando você conseguiu Ele não tem mais graça Você quer o Rolls Royce Não tem mais graça O que que acontece Por que que isso acontece E como evitar Que a gente Perca a vontade Das coisas Uma frase antiga A gente viveu No mês de outubro O dia Não só da criança Ou da aparecida Ou também Do que se chama Dia de Colombo Em vários países Alguns dizem que A grande alegria De Cristóvão Colombo Não foi chegar À América Foi querer ter chegado Porque quando ele chegou Ele não tinha mais Um outro objetivo Sim Essa grande condição Ela é uma possibilidade Você e eu Só ficamos chateados Quando a gente chega No lugar que queria Se aquele lugar Fosse muito perto Mas se você colocar Os teus lugares Como horizonte E não como Uma situação Aí você não vai Atingi-los Por exemplo Eu quero mais capacidade Mais conhecimento Quero escrever mais livros Eu não tenho um limite Para isso Eu não coloquei Para mim Bom, eu estou com 65 anos Tenho 42 livros Quando eu tiver 70 Eu vou ter 50 livros E aí tá bom Nós somos um ser De insatisfação No meu canal do Youtube Tem uma fala Que eu faço Sobre os Rondstones Que é maravilhosa Mick Jagger Tem 76 anos de idade Kissy Richards Tem 76 anos de idade Que fará agora Em dezembro Kissy Richards É a negação Da ciência Tudo que a ciência médica Afirma sobre um ser vivo Ele nega Permanecendo vivo Olha só O que que eles fazem Esse ano Os Rondstones farão Apenas e tão somente 57 anos de idade Os Beatles Douraram 9 anos Os Rondstones Estão na estrada Há 57 anos Não é a toa Que a música Símbolo deles Seja I can't get it No satisfaction Por isso Quando você diz Da síndrome de Cirilo Em que Cirilo Ao encontrar Cirila Se desfaz Naquilo que seria Seu ponto de partida É porque Talvez o teu querer Fosse menos Potente Ou Spinoza Que falava Sem o desejo A gente perde A nossa essência Se a gente perde O desejo A gente não é mais nada Nós somos um ser De carência Quando algumas pessoas Que nos ouvem Talvez pequenas Quem tem mais idade Só Como o Emílio E eu Havia um joguinho Quando não havia Jogos eletrônicos Era um jogo Que era um quadradinho Com uma série De pedrinhas Dentro dele Com letras Ou números Era um passatempo E você mexia Com o dedo Os números Ou letras De maneira a formar Ou sequência numérica Ou palavras Pois bem Existia uma coisa Para o jogo funcionar Tinha que haver Uma lacuna Isto é Tinha que faltar Uma pedrinha Nós somos um ser No qual tem que Faltar a pedrinha No dia que alguém Preencha essa pedrinha Você não se movimenta mais Acabou Quando você diz Para alguém Você me sufoca É quando a pessoa Completou a tua pedrinha E você não tem mais movimento Cada vez que você forma E movimenta Dá para formar Outra ideia Outra fase Por isso Como o Emílio lembrou O grande Spinoza Que falava Sobre a ética Da alegria A noção de que você É capaz sim De ir buscar Aquilo que é decente E bom Ele tinha essa marca De que o desejo Que se eleva Com uma régua Que é colocada Mais ao alto Ela é muito mais adequada Cortella Deixa eu fazer Uma pergunta para você Que é bom A gente ter um cara Assim culto Bacana Conversando Eu sempre achei Filosofia um negócio Bacana Eu não Estudei Fiz Fui fazer direito Aí eu Comecei a ver Filosofia Aí eu falei Puta Eu sou muito burro Eu sou muito burro Para poder Eu quis fazer Uma época Eu falei Puta Você é professor Eu acho muito bacana Porque é meio É uma coisa assim Que vai nas dores Ela vai tentar Buscar alguma coisa Da nossa vida Da nossa existência Vai responder Essas perguntas Que a gente tem As dúvidas Que a gente tem E é um negócio Muito amplo E muito maluco Você começa a ler E você fala Tudo faz um sentido ali Ultimamente As pessoas Elas estão muito fechadas Eu não sei Se é pura ideologia O que que é Porque simplificou muito Ficou esses morrinhos Vivos Essas mãozinhas E ficou muito simples Porque quando você olha Quando você vai ler a história Você procura um Um cara ou outro Que escreveu Você fala Puta Faz sentido isso E tudo faz sentido Nessa confusão Você acha que a gente Está simplificando muito As pessoas estão muito Simplificando mesmo Às vezes Mas há uma coisa inédita Emílio Nunca se teve Tanto desejo Pelo conhecimento Filosófico As pessoas estão buscando Sim Haja vista Que Por exemplo Eu estava na Bienal do Livro Esse ano No Rio de Janeiro E havia um debate Que ia acontecer E que aconteceu Entre mim e o Luiz Felipe Pondé E nós estávamos ali Numa discussão Havia inscrição Para aquilo Eram 400 lugares 80% das pessoas Que estavam no auditório Tinham menos de 25 anos de idade E eram dois homens Ligados à área de filosofia A tecnologia trouxe Uma série de angústias Que a gente não tinha Sobre relações superficiais Sobre o fato De a gente saber O tempo todo Sobre tudo no mundo Mas não ter como lidar Com aquilo Quando você de repente Vê um prédio Desabando em Fortaleza E você vê quase Numa live Você tem uma angústia Forte Porque você não pode fazer nada Estando onde está Isto é Uma sensação de potência Que a aproximação tecnológica Também trouxe Nós estamos todos perto E ninguém junto Em várias situações E a filosofia Ganhou marca Não é casual Que hoje você tem Aquilo que se chama De filósofos pops O Luiz Felipe Pondé O Leandro Karnal Muito obrigado O Clóvis de Barros Filho A Viviane Mosé O Cortella Gente que vai aos lugares Eu estava esses dias Em vários eventos No Nordeste Tinha 2.500 pessoas Numa palestra minha Em Salvador Desculpe Em Fortaleza E 1.600 pessoas Em Natal Que saíram Pagaram o ingresso Do organizador Numa noite Então a filosofia Volta um pouco Qual que é o grande risco? Que quem é professor Na área Como é o meu caso Banalize Isto é Preciso de cuidado Para não tornar a filosofia Uma coisa banal Tenho que tornar a simples Mas não banal Simples é diferente de banal Eu não posso dizer Que Platão serve Para todas as coisas Que eu não posso dizer Que Aristóteles Pode ser usado Para qualquer encrenca Por isso O livro Filosofia E nós conhecemos Que dá nome também ao curso A primeira parte dele A primeira aula Digamos São 10 aulas A primeira é filosofia E eu com isso Como é que eu entrei nisso? A segunda é Filosofia não é coisa de velho? Será que não é velho Que se mete com essas coisas? Ora Há um interesse imenso Boa parte hoje Das pessoas Que eventualmente Me param na rua No aeroporto Para tirar uma foto São jovens E falam assim Eu ando assistindo você Eu voltei a ler Eu fui estudar filosofia Por tua causa Atenção Filosofia não resolve sozinha Ela não move Energia elétrica Ela não faz com que A economia cresça Ela faz uma coisa Que é boa Ela impede Que a tua vida E a minha Seja robótica Automática Banal Superficial Que eu vá vivendo Como gado Para lembrar o Zé Ramalho Com a nossa vida de gado E ela não conclui nada Isso é que é legal A vida não conclui Que é o Grande Sertão Ele tem no Sagarana Um conto Com um título maravilhoso Que é A terceira margem Do rio A terceira margem Do rio Dá uma certa Entortada Imaginar isso Mas também Guimarães dizia algo No campo da filosofia Eu estou olhando isso hoje Guimarães dizia Está lá no Grande Sertão Passarinha agachou O voo está pronto Passarinha agachou O voo está pronto E nós agachamos Para pensar Usar a tecnologia Para crescer Fazer com que a gente Tenha acesso Aos debates Quantas vezes aqui no Pânico Não só nas vezes que vim É a terceira vez Que eu estou E se faz uma reflexão Que também traz a filosofia Que também traz a política Em que a gente veda O pensamento único E lembra O perigo que é Nós pensarmos todos Do mesmo modo O tempo todo Isso é ruim Professor Tem uma questão Filosofia é difícil Essa que pega Porque a pessoa Ela tem uma falsa impressão Que está entendendo E as vezes não entendeu Absolutamente nada Diferente da matemática Matemática O cara tem que fazer a conta Deu um número Exato Tem que dar aquele número É verdade Aí O que eu ia te perguntar Mas eu estava refletindo aqui As pessoas estão muito tensas Por exemplo Aqui na rádio As vezes as pessoas brigam Por posicionamentos políticos Então a pessoa para De conviver com o outro Porque um Suporta o partido A E o outro o B Eu queria que você desse Uma dica De como ver isso Porque não é só Aqui na rádio Aqui é um reflexo Mas a população está assim Brigando no grupo Está binária E as pessoas estão se odiando Isso é perigosíssimo No ano passado em janeiro Quando eu estive no pânico Eu falava para o grupo Que cá estava Uma situação de uma frase Que eu gosto demais E que eu repito sempre Do estupendo Mahatma Gandhi Gandhi dizia Olho por olho Uma hora acabamos todos cegos Olho por olho Uma hora acabamos todos cegos A frase Não se discute Religião, política O futebol Ela não é boa A gente pode se discutir Política Desde que eu não imagine Que eu sou o único Que é portador da verdade Naquilo Eu posso discutir Obviamente religião Existe uma desnecessidade De discutir religião Porque religião Não é um sistema de ideias Religião é um sistema De forças A pessoa não acredita Porque ela quer ser Mais inteligente Mas ela acredita Porque ela quer ser Mais amparada Por isso Não é que discutir Religião é inútil É que não é necessário Apenas no sentido De que não é banal Dá para discutir futebol? Claro Eu sou santista Ah, que maravilha Pelo menos nisso Concordamos Concordamos nisso E muitas outras coisas Temos grandes santistas Só tem santista Que maravilha Por que eu estou dizendo isso Uma das coisas Que a filosofia permite É que a gente também Recuse essa banalidade Na interpretação Tem muita coisa Que eu estou na escola Há 62 anos Como aluno e professor Para eu escrever 42 livros Eu li milhares de livros A única coisa Que eu entendi Até agora É a mesma coisa Que Sócrates Desentendeu Há 2.500 anos Quando ele dizia Só sei que nada sei Claro que quando Socrates Dizia só sei que nada sei Ele não estava fingindo modéstico Ele estava dizendo Só sei que nada sei Por inteiro Só sei que nada sei Que só eu saiba Só sei que nada sei Que outra pessoa Não venha a saber Só sei que nada sei Que um dia Nenhum de nós Venha a conhecer Nesta hora Um curso Por exemplo Na sala de aula Online De filosofia Ele é um curso Que abre portas Em vez de fechá-las Há uma frase antiga Na teologia Que diz Tome muito cuidado Com o homem De um único livro Uma pessoa Que tem um único livro E passa a vida inteira Naquilo O Papa Bento XVI Aliás Nós temos dois papas A gente até Esquece disso De vez em quando Que é uma situação inédita Na história da humanidade Dois papas Comitantes O Papa Inteligente O alemão Quando ele percebeu Em fevereiro de 2013 Que haveria a possibilidade De abarroamento Ou como diria o Vilas Né? De Pugência? É a frase que ele dizia A cachapante Que é A cachapante Uma das coisas Que ele notou É que Ou ele fazia algo inédito Que é uma coisa difícil Que é abrir mão do poder Para garantir a presença Da instituição Que ele defende Ou ele dançava Aquele Papa Das várias coisas Que ele disse Eu não tinha tanta concordância Mas uma delas sim Quando ele afirmava Nem tudo que é verdade Está na Bíblia E nem toda verdade Está na Bíblia Nem tudo que é verdade Está na Bíblia E nem a Bíblia Tem todas as verdades O que eu quero dizer com isso? Tem a pessoa fé ou não? A filosofia também Ela é uma obra aberta Para lembrar um ateu Que era Humberto Eco Que deu um livro Com esse título A obra aberta Né? Ora Eu posso dizer assim Ah, você é ateu Ou você é esquerda Ou você é direita Você é conservador Ótimo Se a gente conviver Qual é a coisa mais bonita Num conceito sinfônico? Que os instrumentos Não são idênticos E que o violino Se ele tentar ultrapassar O baixo tuba Na hora que não é dele Aquilo vai dar dissonância A beleza É a sintonia Na sinfonia Por isso Isso não significa Que eu abro a mão Do que eu penso Mas eu preciso pensar Que não é só Porque eu penso Que é verdade Mas se você vai buscar Na filosofia Aquele negócio A desgraça do outro É minha alegria também A turma está nessa pega Existe um verbo Eu sou avô de alemães Tenho dois netos Que são alemães E portanto sou sogro De um alemão Os alemães Tem uma expressão Que não existe No nosso idioma Que você conhece Que é Schadenfreude Schadenfreude Que é exatamente A tua alegria A ideia de Schaden Foi a ideia A alegria Daquilo que produz dano Schaden é dano Aquilo que é danoso Então Às vezes isso acontece Na relação amorosa A turma está assim A turma A gente comemora muito Eu sou escritor Tem uma frase antiga Você também tem livros publicados Você sabe Tem uma frase antiga Que diz Um escritor não lê Outros escritores Ele os vigia Muito bem Eu vou fazer um break Rapidinho O papo sempre é muito bom Com o Cortella Tem lá O site agora Para você participar Do curso Um curso de filosofia www.cursodocortella.com.br Entra lá E tem todo o caminho Para você fazer Cursodocortella.com.br Eu vou para um break Rapidinho Já já a gente volta Aqui na Jovem Pan Eu quero saber o seguinte Você acha que o Sócrates Se ele vivesse agora Você acha que ele ia aguentar o Twitter Ou ele tomava a cicuta Ele era de esquerda Ele era de direita Ele ia tomar a cicuta Eu acho que Sócrates Que gostava muito da praça pública Da ágora É o nome que os gregos usavam A praça pública Ele entenderia que o mundo digital É uma grande ágora Mas como toda praça Tem vários idiotas Toda praça tem sempre Não o louco Porque aquele louco Ele não tem controle sobre ele Mas o idiota Assim como o chato Sempre é responsável Pela sua chatice e idiotia Muito bem Curso online do Sócrates Daqui a pouquinho a gente volta Com a presença ilustre Nesse programa Elegante E altíssimo garbo Elegância Cachapante Mário Sérgio Cortella Nosso querido professor Cortella Filósofo, escritor E com uma novidade agora Acessível a todo o Brasil Que é o curso do Cortella Com dois L's .com.br É um curso online São dez Dez aulas Dez aulas De filosofia De aproximadamente Vinte minutos E mais outros vídeos Em que seria Cada um trata Filosofia, religião Ecologia Carreira A percepção Uma coisa boa Aumentou minha sala de aula Faz muito tempo Que eu não estou em sala de aula Que me aposentou Mas agora Voltei E acessível Pra você que tem Internet Curso do Cortella Com dois L's .com.br Você tinha uma pergunta? Vou fazer uma pergunta aqui Pode ter certeza Que a pergunta é cara Pra mim E pertinente Pros nossos ouvintes Vou te narrar rapidamente Aqui um episódio Que se desenrolou ontem No nosso programa Que ontem eu tive A temeridade De Após resgatarem Um VT De um programa antigo Onde o Emílio Se encontrava Um VT Um VT De um programa antigo Eu tive a temeridade Completamente estimulado Por Daniel Zuckerman E Rogério Morgado De questionar A condição capilar De Emílio De Emílio Surita Naquele momento Ali se desenrolou A seguinte situação O novato Atrevido Contra o decano Intocável E sobrou pra mim Evidentemente Os nossos ouvintes E telespectadores Me trucidaram Sumariamente Me acusaram De faltar com humildade De faltar com respeito Aos mais velhos E que eu tava Cheguei agora E já quero sentar na janela Bom Cheguei em casa Fiz um exame de consciência Refletir E Após ter feito Essa autocrítica Eu concluo que de fato De vez em quando Eu peco Por ser um pouco prolixo Faltar o timing Que ele retrucou Acusando que me falta timing E vitimismo Coloca entre parênteses Também Que é importante Mas o senhor disse Que muitas vezes A eloquência Serve apenas Pra iludir E o que que isso significa De fato Tem muita gente Falando bonito Mas Sem conteúdo algum É isso? Olha só Primeiro que Por exemplo Eu sou uma pessoa Que tem uma eloquência boa Eu sou professora Há 45 anos Exatamente A minha maneira de falar Meu modo de pronunciar As ideias encadeadas Podem servir para enganar também Eu posso ser um demagogo Né? Às vezes eu posso ser Às vezes eu posso querer ser Isso significa Que é necessário Colocar sempre um anteparo Em relação apenas Que alguém fale bem Há um estupendo cearense Né? Que viveu Né? Com muitas coisas Da poesia simples Do nosso país Mas muito inteligente Né? Que Aquele que mais marcou A ideia central De que ele dizia assim É melhor você escrever Coisas certas Do modo errado Do que escrever Coisas erradas Do modo certo Certo? Ora É melhor escrever Errado as coisas Que são certas Do que escrever As coisas certas Aliás As coisas erradas De um modo certo Isso significa Né? Que essa percepção Ela vem Quando a gente sabe Que Né? A eloquência Pode se enganar Agora No teu embate Que você mencionava De ontem Né? É preciso lembrar Que uma pessoa Que tem mais experiência Isso não tem a ver Com idade A experiência tem Da densidade Da formação Alguém como o Emílio Independentemente Da cobertura capilar Ou não Né? Na história Né? É alguém que Alguém que tem mais experiência Claro Isso não significa Que ele seja melhor Mas ele está mais preparado Para algumas coisas Se ele aprendeu Com a experiência Sim Aliás Por falar em capilaridade Na minha família Quase todo mundo é calvo Exceto eu Que sou uma disfunção genética E até hoje Mantenho minha avó Já falecida Italiana Dizia Dado uma família de calvos Dizia Filho Se cabelo fosse importante Estava do lado de dentro Da cabeça E não nasceria No sovaco Dizia ela Para não dizer Outro local Que não era adequado Eu gostaria de fazer Mas acima de tudo Uma das coisas Que a filosofia Se identifica na história É com a calvície Se você observar Todas as vezes Que a representação De um pensador Não só ele é idoso Como quase sempre Ele é calvo Sim Aí Há uma diferença Entre iniciativa E insolência Uma pessoa Que não está habituada A algo E que parte para cima Pode ser insolente Pode ser que a tua atitude Eventualmente Ela seja insolente E não necessariamente Audaz Tem gente que é insolente É muito comum Em sala de aula O aluno Que faz perguntas Não para aprender Mas para testar O professor Né É aquela pessoa Que acha que ela Precisa testar o outro Para ela se afirmar Ela é tão fraquinha Tão acovardada Que ela só consegue crescer Se ela baixar a outra pessoa Então nessa hora Teus conflitos Podem até ser bons Bons né Mas para ir na janelinha Precisa entender De direção Mas acima de tudo O que eu desprendi Nesse episódio Foi o seguinte O que está em voga Hoje é o cara Que tem poder de síntese Que vai direto ao ponto E olhando pelo lado ruim É a mitada contra a lacrada Que está muito em voga também O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que a gente consegue Por exemplo Às vezes eu faço palestras Ou aulas Que duram 90 minutos Uma hora Eu não uso nenhum recurso tecnológico Exceto isso que eu estou usando agora Né Um microfone E as pessoas ficam ali Mil pessoas Duas mil Em busca do momento Isso Ele é extenso É desejado Outras coisas não Eu quero que tenha Eu gosto tanto de uma música Que dure 3 minutos Quanto gosto de uma sinfonia Que dure 1 hora e 40 Isso aí variará do tempo E do momento Nós estamos num momento De muita superficialidade Isso Em que as pessoas querem Só aquilo que é muito resumido Mas não o tempo todo O debate está empobrecido Está empobrecido Professor Estou aqui O seu colega de palestra O nosso cara é um cara O cara é um cara Estamos falando de cara E se assume como tal Estamos falando de calvície Nada melhor do que eu mesmo Para conversar com o senhor Aliás, palestramos juntos Há bastante tempo É uma honra estar do seu lado Eu gostaria de fazer uma pergunta Um tanto quanto filosófica Eu gostaria de falar Que como o senhor disse Que a filosofia Os jovens estão indo A filosofia E graças a Deus Porque estamos ganhando Mais dinheiro Com a nossa massa cognitiva Privilegiada Eu gostaria de perguntar Para o senhor Porque se essa questão Do interesse Pela filosofia Acontece Porque o brasileiro Ele é desprovido Da sua própria história Não sabe Que foi uma monarquia Não sabe Quem foi José Bonifácio Dom Pedro II Você acredita Que essa busca Pelo conhecimento Também é uma consequência Da ausência Da cultura brasileira Você vê como eu sou maravilhoso Você sabe que nós somos Um país que tem Uma escolarização Muito precária Ainda como a gente falava Delirante E por isso O acesso à escolaridade Ele é mais recente Nos 50 anos Mais recentes também Isto é Nós tínhamos Uma população rural Muito grande No Brasil Sem acesso à escola Isso significa Que o rádio E a TV E agora O mundo digital É que farão A difusão Daquilo que era Um conhecimento Que não existia Ele ficava Muito limitado Há no Brasil Uma questão ideológica Muito antiga Por exemplo No Nordeste Nos anos 1960 Ainda havia Em algumas regiões Pessoas que Quando compravam Um rádio Um aparelho de rádio O rádio vinha Chumbado Fixado Num número Do dial Porque só se admitia Naquela região Que se ouvisse Aquela rádio Esse tipo de impacto Significa a impossibilidade De abrir As outras possibilidades Nesta hora O brasileiro Brasileira Nem sempre Tem essa formação Agora Vamos pensar Uma coisa O Brasil Tem 519 anos O nosso Ministério Da Educação É de 1930 É muito novo 1930 Aliás Ele foi fundado Como Ministério Da Educação E Saúde Em 1930 Nosso Ministério Da Educação Não tem 80 anos Ainda Isso significa Que nós temos Ainda Uma juventude Muito forte Nesse campo Que prejudica Até E a filosofia No Brasil Ela é antiga Há muitos pensadores Na filosofia brasileira Que vieram do passado Como Miguel Reale Como Farias Brito Outros que aliás A gente encontra hoje Como nome de ruas Por aí Um do filósofo português Maravilhoso Que é nome de uma rua Em São Paulo É Matias Aires Que trazia várias reflexões Para nós O Brasil tem uma filosofia Produzida por Marilena Chaui Por Paulo Arantes Por Celso Favaretto Muita gente Que foi capaz De marcar Esse território Mas O mundo digital É que fez com que A filosofia Se tornasse mais popular Daí Inclusive Você está fazendo Essa pergunta Exatamente Seja carnal ou não Essa pergunta Não seria feita Há 20 anos Uma das coisas Mais incríveis É como que O mundo digital Trouxe a cena Uma coisa antiga Como a filosofia Incrível Na procura Nos livros Nos espetáculos Teatrais Nas conversas De repente Ela despontou E ganhou Uma marca De atualidade Que o Sócrates Gostaria Com alta escala Aliás Só para lembrar Sócrates Nenhuma obra De Sócrates Tudo que a gente sabe Ele veio por meio De Platão E por isso Uma das maneiras De a gente saber Carnal Quando a gente Quer saber Se a pessoa Sabe o que sabe É perguntar aqui Por favor Alguém já leu Algum livro do Sócrates Sempre tem alguém Que levanta a mão É aí que a gente Pega o indivíduo Cortella Por que a felicidade E a frustração Elas andam Andam junto Porque a felicidade Não é um estado contínuo Ele é um episódio O momento feliz É episódio Há momentos Que você está Feliz Outros não A felicidade Não é um estado contínuo E nem poderia Sê-la Porque se a felicidade Fosse contínua Você não a perceberia Você e eu Só notamos A felicidade Porque ela se ausenta E quando ela retorna Aí a gente Tem a capacidade De ter com ela Contato A frustração Vem Porque todas as vezes Que você perde algo Que para você é muito bom Que é uma vibração Intensa Uma alegria Estupenda Uma conquista Que você obteve Que te fez bem Como ela é passageira Como a vida é passageira A passagem Faz com que haja uma frustração Poderia se dizer Que algumas pessoas Na frustração Mergulham no fundo E outros usam a frustração Como um movimento Para ir adiante E eu digo Quando você se frustra Você pode olhar a frustração Como um vitimismo Como uma capacidade Não tem jeito Nada funciona Para mim Ou como um ensinamento Perspectiva Por isso que eu sempre lembro Há uma frase Que circula por aí Que é meio tonta Que diz que a gente Aprende com os erros Isso é bobagem A gente não aprende Com os erros A gente aprende Com a correção dos erros Se você aprendesse Com os erros A memória existe Para isso A memória existe Não para lembrar Da namorada É para a cagada Que você fez na vida Por isso que no meu escritório Tem um lema O lema é Aqui só admitimos Erros inéditos Sensacional Aqui só admitimos Erros inéditos Isso Quem é um erro Que não for inédito Já não é erro É idiotia Encomete o mesmo Olha o evento Ainda bem Que ela não fica O tempo todo E ela sim Ela lida com isso Assim como a gente Tem estados De despertar De dormir Tem estados Em que você Está cansada E está com energia Por isso Ainda bem Diria Que ela não é contínua Senão a gente nem notaria Uma última coisa Um alcoolista Alguém que tem dependência De álcool Ele não tem prazer no álcool Ele tem necessidade Por isso Não é feliz Quando bebe Feliz sou eu Que não bebo o tempo todo E nem sou um alcoolista É Ainda bem Porque do contrário Não haveria como Fazer de outro modo Você tem pergunta Vinheteiro? Uma pergunta filosófica Boa Vinheteiro Por que Que quando O homem Ele tem Relações Carnais Com uma donzela Carnais Logo após Terminar Essas relações Carnais Ele quer que a Que a donzela Desapareça O mais rápido Se você está dizendo O homem como sendo O sexo masculino É Não é minha área Mas eu posso opinar Sobre ela Porque a filosofia Trouxe isso um pouco A tona E porque eu também Sou homem Nós os humanos Machos da espécie Nós temos uma coisa Chamada latência E o mundo feminino As fêmeas da espécie Não tem latência Isto é Quando você Está numa relação Sexual Você gasta uma energia Tão intensa Para aquilo Que quando você Encerra e conclui Você desaba É Desaba mesmo A tua energia Está esgotada O nosso brinquedo Demora É de armar A mulher não entende Exatamente É um brinquedo Calorias Para usar uma expressão Antiga Que Se você está Numa relação Entre um homem E uma mulher Se não for Entre dois homens Dois mulheres Cada um ao seu modo Mas entre um homem E uma mulher A gente diz que Homem é mais ou menos Como o fogão a gás Paf Você liga Ele acende Paf Você desliga Uma mulher É mais um fogão a lenha Você vai ligando Mas depois dura Durante muito tempo Essa condição E essa possibilidade Faz com que Nós homens Sejamos fracos Nós nos esgotamos Atenção Não confunda força Com energia Homens temos mais força Mulheres tem mais energia Tanto que você vai ao submercado E volta carregando uma sacola Você troca ela de mão Dez vezes No primeiro quarteirão Uma mulher é capaz De carregar uma criança Durante o dia inteiro No colo E ficar numa fila Com ela E nós não conseguimos Você vai trocar uma lâmpada Se ela está no alto Você homem Depois em um minuto Você não aguenta mais De dor no braço Homens temos mais força Mas mulheres Têm mais energia Por isso que o grande O estupendo O genial Darwin Dizia Que a sobrevivência Não é do mais forte É do mais apto Tem gente que diz Não, porque o Darwin Diz que a sobrevivência É do mais forte Nunca ele disse isso Ele disse Na forte luta pela vida A sobrevivência É do mais apto É o mais apto É aquele que tem capacidade De depois de transar Não desabar Porque na hora Que você desaba Você fica fraco O Waze do inferno O Waze do inferno É você saber Por onde você vai Circular no meio Desse inferno Que a gente está vendo Cortella Eu queria muito Ser seu amigo Você não sabe como eu gosto Mas é gostoso mesmo É legal E tenho certeza também Que os ouvintes Gostam desse papo Mais uma vez Eu quero convidar Os ouvintes Para ver as aulas Você está acostumado A ver o Cortella No Youtube Ele tem o canal Do Youtube Já tem o Instagram Dele que é Cortella Aqui lançado Cortella Oficial Tem quase 4 milhões De seguidores Agora tem o curso online Onde você vai poder Ter acesso Ao conhecimento Do nosso querido Professor Mário Sérgio Cortella E olha que o curso Não é caro Não é caro Porque é caro Aquilo que não vale 297 reais Poxa Eu preciso ir atrás De quem organizou Para eu receber mais Olha o curso Curso online Do Cortella É curso do Cortella Com dois L's .com.br Mais uma vez Quero agradecer Valeu Cortella Ele está em todo o Brasil Fazendo as palestras E eu sei que o seu tempo É muito precioso Obrigado Com alegria Abraços E os ouvintes também gostam muito Do seu papo aqui Com felicidade Obrigado Sendo cada um de nós capaz De não pensar do mesmo jeito Mas não desistir De conviver Com quem não pensa E torcendo para o Santos É nós Às vezes Porque o Santista Não diz É nós Isso é um desvio São senhores Desvio corintiano Muito Certo professor Claro Desvio corintiano O Santista tem pedigree Pô Mengal Todo Santista Tem o Corinthians Como segundo time Que é o meu caso Seja por conta Da identidade Da cor da camisa Seja porque eu freguei Sempre tem razão Nós vai ali E volta Nós só vai ali E volta já Pânico Muito bem meus amores Olha que prazer Que eu recebo aqui Ele que é o novo astro O novo astro Que moral Dos youtubers Do Brasil Valsir E aí Instagram Vê de Valsir E no Arroba Programa Pânico Você estava com Dani Bolina Estava com Dani Bolina Ontem Tomou uma bela De uma gravata Tomou um mata leão Perdi o ar aqui Voltei Como outra pessoa Quando você tem Uma experiência De quase morte Como está a Bolinex Está bem Muito bonita Muito malhada E com saudade de você Não fala isso Não fala isso É o novo episódio Do Valsir O Caçador de Vals No arroba Programa Pânico Exatamente Você entra lá Se inscreve Por favor Onde ele está Esse episódio É especial Com a Dani Bolina Com a Dani Bolina O pessoal pediu bastante E acho que eu caí no gosto Da galera Estou sendo adorado Agora Só elogio Eu estou sabendo Estou sabendo Estou sabendo Apoiei bastante Mas Vara de bambu Entorta mas não quebra É isso aí O que não te mata Te fortalece O ser humano Nobre nunca renuncia Exatamente A gente não pode nunca renunciar Isso aí Tamo junto A nobreza do ser humano É isso aí Então você entra lá Tem um novo episódio Com a Dani Bolina Que está Parabéns Está mesmo Beijo pra Bolina Gente finíssima Jiu Jitsu Essas meninas bonitas É interessante Que elas fazem exercício E nunca fica fedida A mulher bonita Ela sabe É não sei É só passar Até tudo Eu não venho com invejinha Não Não é invejinha A gente podia fazer Valsir e as gostosas É meu sonho Eu faria Tranquilo Eu faria Eu faço mil episódios Se vocês quiserem Posso fazer também Emílio Vê de vila Sem vê de vila Você está muito Não posso falar Aquele carnal Aquele carnal Está te entregando Aí que você vê Esse canal te entrega Dá para dar um recado Rapidinho É websérie No arroba Programa Pânico Que tem lá 9 milhões de inscritos Arroba Programa Pânico Valsir O Caçador de Vios Com o Valsir É uma websérie E essa semana É com a Dani Bolina Exatamente Todo mundo convidado Para assistir Zuzu Obrigado Eu vou entrar no canal E assistir Obrigado Salto Sexta-feira Dia 25 de outubro Eu e o Gordaça Do Maurício Meirelles Estaremos em Salto Então ninguém está comprando ainda Agora a gente está divulgando Salto Salto É perto de Tu Aqui do lado Então você da Jovem Pan E no dia 31 de outubro No Teatro Morumbi Apenas uma sessão Na quinta-feira Às 9 horas Estou negociando o Cortella Para trazer o público É muito inadequado Mas só para lembrar Então 25 de outubro Sexta-feira Temos Salto E na próxima Sexta-feira Se não tiver Se não tiver Sammy Donuts Eu irei Já chamo o André Você vai a Mântega também Mântega de biquíni Lá no Teatro Morumbi Mas só para lembrar O mais importante É em Salto Dia 25 de outubro Sexta-feira Que vem Vou falar várias vezes Obrigado 9 horas da noite E um beijo Aqui quem fala É Louro Cochera Eu sou Louro José Aqui do Emílio Obviamente que eu faço A escada As pessoas não entendem O que é timing A Marina Mântega não tem O Marinho também Mas aqui eu só complemento Um pensamento para ajudar A inveja vai Me colocaram Obrigado Mas o Louro José Mântega Ele é parceiro Da Ana Maria Há anos E está no ar Então é isso Já fizemos O grafio Tem a montagem Finalmente Vou voltar A outra foto Que eu acho que o Emílio Não reparou Deixa eu falar uma coisa Para você Obrigada Deixa eu falar uma coisa O Daniel Zuckerman Vai assumir esse programa Eu não vou Entrando na Easy Eu vou cantar com o Sammy A hora que der a grana Eu vaso Nós temos dois projetos Nós temos dois projetos Aqui Vocês querem saber a real Eu vou falar Um projeto é nosso De ganhar muito dinheiro Isso aqui eu já me enchi o saco Também Eu quero deixar claro Deixa eu falar uma coisa Para você Eu não sou seu escravo Nem escravo de ninguém Eu tenho minha vida Graças a Deus Eu sou um cara livre Graças a Deus Não sou teu escravinho E não vou Você faz o que você quiser Da tua vida Eu faço o que eu quiser da minha Combinado O nosso projeto O nosso projeto Escuta Escuta Meu De Zuzu E de Samidana É money Dinheiro Muito dinheiro Aquilo que vocês fazem Mas é uma coisa que vai ser feita Para a Frentex Isso Zucrama irá assumir aqui Não, não, não Não vou Não vou Cagada Você não é o cara Não tem o Silvio Santos E tem o Emílio Não tem o Silvio Santos Eu sou a Maísa Eu não vou Deixa a Mântega assumir Eu não Por favor Marina Mântega No lugar do Emílio Eu vou pegar a grana com o Samidana A gente vai embora A gente vai fazer em Nova Iorque Um podcast Mas você Não vai sair desse barquinho não Você e a Paulinha Não vai não Paulinha e Mântega Mulheres da Pan Isso Mulheres recalcadas e secas Senhoras da Pan Senhoras da Pan Senhoras da Pan Não fazer o Senhor Geriátrico Senhoras da Pan Você e a Paulinha Isso Aí chama a Erovina A Palmirinha Só a Veia Então vocês fazem O programa é de vocês Permuta com o cemitério Aonde você for Eu vou atrás Fica tranquilo Senhoras da Pan Não vou sair de trás Você e a Paulinha As Veia Denise A gente chama Aí dando milho pra pôr Até permuta Com caixão 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 Plano de Saúde Pra velha Isso aí Vai lá Suzana Vieira Suzana Vieira Você fica com o comando Nossa Suzana Vieira Ela bolou de ficar com Agora ela tá te enchendo o saco A Suzana Vieira Ela achou que falava todas as verdades Pegam pilha Não é isso Não é quem te pega Pergunta pro prêmio Quanto tempo em ti é amigo Pergunta se alguma vez Ele me emprestou o cartão de crédito E eu deixei de pagar É isso aí Emprestou Nunca Eu sempre paguei Eu não fui numa viagem E fiquei devendo pra uma amiga Querida Eu não fico devendo pra amiga Opa Não Ninguém pede Temos print É Eu tenho comprado Você paga a conta Querida Você foi pra Europa Usou o cartão da amiga E não pagou Isso é meu O que Você paga a sua amiga Porque isso é muito Seis filhos de América De Irland Tô ficando louco Desde quando você vai pra Europa De América De Irland Esse é o termo de acachapante Você ficou brava né Que eu achei Tá devendo ou não tá pra uma amiga Óbvio que não Tá devendo pra amiga Paga a sua amiga Paga a amiga Essa é a próxima hashtag Paga a amiga Deixa eu falar sério Eu vou falar mais uma vez pra vocês Ouçam o velho Tá bom Essas briguinhas vão acabar dando treta Pai Vão acabar dando treta Vocês entram na pilha de ouvintinho É Você fica entrando lá com esses ouvintinhos Esses caras sabem o que eles querem O teu sangue Eles são vampiros Eles querem ver sangue aqui Bráculas Você já quer que tá aqui? Você tem muito ouvinte que gosta de você Eu tenho os meus Que não são os seus Então Os meus ouvintes É os mesmos Os meus ouvintes Só que há 35 anos E eu os respeito E eu oro por eles Eu conheci a ira deles ontem Eu conheci a ira deles ontem Eu conheci a ira deles ontem E rezo pra eles Rezo Os seus querem o sangue Peçam um voto pra mim Vocês querem derrubar Sempre que eu falei Mântega Fala mais no programa Te ajudei Aí o que você faz? Você vai lá e pisa E chuta a minha cara no chão É o assunto Sua cara é bosta de você É muito diferente Eu bosta de você Mas tudo bem Você é pra render Fláucida Você quer zoar? Falaucida Quem é o cara Que me ajuda de madrugada Quando fura o pneu? Porra, Zucca Mas, porra, tô ferrado aqui Você nada Você nada Porra, Zucca Olha só Fláucida Fláucida Amanhã O jabazinho sem time nenhum aqui Rapidinho Todo dia sem time Eu vou embora Não dava Galera, ontem Eu peguei Marinho Derrotamos a Rede Globo ontem Agradecer a produção do SBT do da noite Já tá no YouTube Conto com a visualização de vocês Muito obrigado E até a próxima Fala antes Fala antes Ó, é o seguinte Ó, os caras Puta, né Eu sei a rede ficar puta Ó, os caras não param de falar Tchau Não falem Tchau Mas já terminou Terminou E eles não desistem Se já terminou Vamos acabar Já está na hora De encerrar Pra quem já almoçou Pode aproveitar E sair Acabou mesmo Acabou 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 mesmo Tchau.